O crime foi lá na Vila Operária e a reportagem de você, Jota Júnior. Alguns jovens caminham pela rua, quando, de repente, um deles saca de uma arma e começa a atirar. O flagrante é de um homicídio registrado no final de semana em Cianorte. O caso aconteceu na Vila Sete, no sábado, por volta das três da tarde. A vítima caiu ferida na Avenida Acre, onde os bombeiros e SAMU tentaram salvá-lo. Alguns dos disparos acertaram a cabeça do jovem, que não resistiu e morreu ainda no local. A vítima do crime foi identificada como Marcos Vinícius Júnior Silva Generoso, de 21 anos de idade. Natural de Paranavaí, estava há pouco tempo em Cianorte. As imagens de câmera de segurança ajudaram a polícia a identificar o autor dos disparos. Um adolescente de 17 anos, vindo da cidade de Paraíso do Norte. Outro detalhe é que uma testemunha seguiu o menor depois do crime. Além de confessar o crime, o menor revelou onde tinha escondido a arma, um revólver calibre .38. A polícia também localizou dois coletes à prova de balas na casa onde ele estava. Em depoimento, o adolescente disse que atirou oito vezes para matar Marcos Vinícius. Foram cinco disparos na primeira sequência e os demais depois dele recarregar o revólver. O menor ainda contou que os motivos do crime estariam relacionados a algumas chacotas. Segundo ele, a vítima estaria fazendo algumas brincadeiras que o deixava constrangido diante dos amigos. Disse também que já havia avisado o rapaz que não estava gostando disso e pedido para ele parar com as supostas brincadeiras. Supostas porque a polícia suspeita que esse não seja o verdadeiro motivo do crime. Tanto a vítima como o menor, autor, já contavam com antecedentes criminais. E a polícia está investigando se o possível envolvimento deles com o crime tenha gerado o homicídio. Tá aí, a polícia apreendeu os adolescentes, agora vai aguardar que a justiça mantém eles recolhidos, né? Apreendidos para a polícia tentar concluir o inquérito e relatar ali sobre a situação desse crime que aconteceu ali no município de Cianorte. Mas as imagens, né? A gente tem que borrar porque são menores, mas a polícia tem as imagens, né? E dá para ver nas imagens quem teria cometido ali o crime. Uma hora e onze minutos, agora tem um recadinho da SatTrack, a Cindy está aqui e quer falar com você sobre a segurança do seu veículo.